Olá amigos, eu sou o Amaro, cantor e compositor. Estou gravando aqui no estúdio SM. Alô amigos e amigas, estamos aqui no estúdio SM do nosso grande amigo Antônio, onde gravamos nosso primeiro CD em Duque. Estou gravando aqui no estúdio SM Estúdio. Olá galera, sou o Felipe Ferraz e estou aqui no SM Estúdio gravando meu primeiro CD. Olá amigos, eu sou o Flanque Júnior, estou gravando no SM Estúdio. Eu estou aqui no estúdio SM. Eu sou Renato Neves, cantor e compositor. Estou aqui no SM Estúdio. Alô meus amigos, meus queridos, eu sou o pastor Bruno Garcia e estou aqui no SM Estúdio gravando meu novo trabalho com o Toninho, com o Leonardo, esse pessoal que eu amo muito e gosto muito deles. Você que está pensando em gravar o seu trabalho, venha para cá. Venha para cá no lugar de credibilidade e você vai ver o seu sonho realizado. Amém? E esse simpão.